A nova Sprinter chegou ao Brasil trazendo muitas novidades. São muitos os recursos exclusivos da marca Mercedes-Benz em conforto, tecnologia, segurança, design e interatividade. Falando em interatividade, vamos conhecer um pouco mais desse fantástico veículo por dentro? A sensação aqui dentro é que estamos num verdadeiro automóvel. O volante está muito mais moderno e macio e a exclusiva direção elétrica da Sprinter traz muito mais conforto, segurança e facilidade na hora de dirigir e manobrar. Olhem que o acabamento elegante se estende aos novos bancos e ao painel de instrumentos. Outra grande novidade está aqui, o exclusivo Key Less Starts da Mercedes-Benz. Mas essa é a partida do motor sem a necessidade da chave. Basta apertar esse botão de partida. Mas aqui a grande novidade é essa tela touchscreen do exclusivo pacote multimídia MB-UX da Mercedes-Benz. Com ele, o motorista pode espelhar aplicativos compatíveis do celular. E tem a função mãos livres para realizar diversos comandos sem tirar a mão do volante. E nessa tela, o MB-UX mostra as imagens captadas pela câmera de ré. Ou seja, total interação do motorista com o veículo para mais conforto, segurança e produtividade. Aqui no painel, nós temos as funções ESP adaptativo, ABS, ASR, o assistente de ventos laterais, o assistente de partida em rampa. E agora, chegando ao Brasil, o assistente de fadiga e o ABBA, assistente ativo de frenagem. Tecnologias inéditas e exclusivas da marca para o mercado brasileiro. Vamos lá fora que eu vou mostrar um pouco mais da nova Sprinter para vocês. Notem que a posição mais elevada dos novos faróis não traz somente beleza, mas também benefícios para o cliente na hora da manutenção. Ele fica, assim, mais protegido daquelas famosas batidinhas ou as encostadas no trânsito ou nos estacionamentos. Como eu disse a vocês, as novidades da linha Sprinter são muitas. Ela chega ao Brasil muito mais inteligente, interativa e inovadora. Ela chega ao Brasil muito mais inteligente. Ela chega ao Brasil muito alto no trânsito ou httle. Ela chega ao Brasil muito maisÖ Taxual. Se estavam preparadas para a identificação. Ela chega ao Brasil muito mais inteligente. Então, acho que dá uma possibilitação de melhorar. Um exemplo físico jet物 seria aqui para o Brasil. 1A автомобilidade está mais inteligente, com Team visitantes da雷 anaer na retra Lan. fort Coeira deены da linha da expertise. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.